Olá, bom dia! Moradores da cidade baiana de Campo Alegre de Lourdes recebem hoje um novo sistema de abastecimento de água e o presidente Jair Bolsonaro vai inaugurar a adutora que teve investimentos do governo federal de 100 milhões de reais. Ainda hoje no Piauí, o presidente visita o Parque Nacional da Serra da Capivara, um dos destinos que vão receber recursos do programa Investe Turismo. E veja também, laboratórios centrais de saúde pública vão receber 120 milhões de reais para melhorar a estrutura e reforçar o combate à Covid-19. Hoje é quinta-feira, 30 de julho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. E a gente abre essa edição do Brasil em Dia, indo direto para a Bahia, porque o presidente Jair Bolsonaro entrega daqui a pouco um novo sistema de abastecimento de água para moradores da cidade de Campo Alegre de Lourdes. E é para lá que a gente vai ao vivo agora conversar com o repórter Dimas Soldi. Dimas, bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia para todo mundo. A cerimônia está marcada para acontecer daqui a pouquinho às 10h30 da manhã aqui na Praça Central do município de Campo Alegre de Lourdes, que fica na região do semiárido baiano. O presidente Jair Bolsonaro inaugura esse novo sistema de abastecimento de água da cidade. Pela primeira vez, as 40 mil pessoas que vivem nas áreas urbanas e também nas áreas rurais do município vão receber água diretamente da torneira de casa. O novo sistema faz parte do projeto de transposição do rio São Francisco, que fica a cerca de 100 quilômetros daqui do município. O investimento do governo federal é da ordem de cerca de 100 milhões de reais. Vamos ver na reportagem. No semiárido nordestino, no estado da Bahia, fica o município de Campo Alegre de Lourdes, que começa a viver uma nova realidade. Abriu a torneira, já tem água. É por meio deste sistema de abastecimento que a água do rio São Francisco é captada, tratada e levada ao município. A adutora percorre 150 quilômetros para levar água a quem precisa. Ela tem várias estações de tratamento, de passagem até o município de Campo Alegre de Lourdes e ela é de 100% qualidade. O investimento do governo federal é de cerca de 100 milhões de reais. Com isso, 40 mil pessoas da cidade e de áreas rurais passam a receber água diretamente da torneira. Uma grande mudança na vida do seu Vanderlin, de 84 anos. Ele nasceu na cidade quando era só uma fazenda. Eu consegui água aqui na época da seca, cavava uma cacimba na lagoa, entendeu? E essa cacimba minava água e a gente pegava a água na lata, na cabaça. Agora, as coisas mudaram por aqui. E da Bahia nós vamos agora ao Piauí. O presidente Jair Bolsonaro vai visitar hoje o Parque Nacional da Serra da Capivara. Essa é uma das rotas que vão receber recursos do programa Investe Turismo. Vamos até lá. Maurício de Almeida traz as informações ao vivo pra gente. Maurício, bom dia. Bom dia, Renato. O presidente da República Jair Bolsonaro deve chegar no Parque Nacional da Serra da Capivara no fim da manhã de hoje. O parque é considerado um patrimônio cultural da humanidade e reúne os maiores e mais antigos sítios arqueológicos de todo o continente americano. Depois de conhecer esses sítios arqueológicos, o presidente visita o Museu da Natureza, aqui também em São Raimundo Nonato. Esse museu conta a história do Piauí desde a época dos dinossauros até a atual Caatinga Nordestina. O ministro do Turismo, Marcelo Alvaro Antônio, acompanha o presidente da República e deve anunciar novos investimentos para a região. Lembrando que a cidade de São Raimundo Nonato já foi beneficiada pelo programa Investe Turismo do governo federal, que vai distribuir 200 milhões de reais para 158 municípios de todo o Brasil. Vamos conhecer agora um pouco mais do Parque Nacional da Serra da Capivara. No meio dessas pedreiras gigantes, no sertão do Piauí, fica o Parque Nacional da Serra da Capivara, que reúne a maior e mais antiga concentração de sítios arqueológicos das Américas. São mais de 1.300 sítios que registram a presença do homem pré-histórico no continente americano, há cerca de 48 mil anos. Parte da história da região é retratada no Museu da Natureza. É muito importante para a gente saber quem somos e onde estamos, né? O museu serve um pouco para isso, serve para que as pessoas percebam como devem realmente cuidar da natureza, que fazemos, na verdade, parte dela e que devemos preservá-la para o futuro. A cidade de São Raimundo Nonato, onde fica o Parque Nacional da Serra da Capivara, vai ser beneficiada pelo programa Investe Turismo do governo federal. Dinheiro que vai ser aplicado em melhoria dos serviços, planejamento estratégico e divulgação. Os recursos são fundamentais para o desenvolvimento de toda a região, como explica a secretária de turismo da cidade. Nós temos hotelaria, agências de viagem, tem universidades voltadas a cursos de hotelaria, de condução, e assim, o foco da gestão é cada vez mais alavancar o turismo. Eduardo, que trabalha como guia turístico no Parque Nacional da Serra da Capivara, acredita que os repasses ajudarão na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Será de extrema importância para que a gente possa alavancar o turismo, principalmente a questão da hotelaria, as estradas, o aeroporto e a sinalização também, além também de melhorar a qualidade de vida das pessoas, com certeza vai ser nesse momento. Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. Esse é o nome da campanha que quer dar visibilidade às necessidades das mulheres que trabalham no campo. A iniciativa foi lançada nessa quarta-feira no Palácio do Planalto. Carla produz rosas numa propriedade familiar no Distrito Federal, mas na hora de vender a produção, nem tudo são flores. Quando a gente chega na comercialização, que a gente se depara ali direto com a pessoa que vai comprar o meu produto, com a pessoa que, assim, ainda há um preconceito de olhar e falar assim, eu tenho um produto aqui maravilhoso que eu vou te vender, mas espera, uma mulher veio me vender, será que é o mesmo? Aqui no Brasil, um em cada três produtores rurais é mulher. Elas enfrentam desigualdades e dificilmente chegam à administração de uma propriedade. Um em cada cinco dirigentes é do sexo feminino. A campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos, lançada aqui no Palácio do Planalto, quer dar visibilidade a essas produtoras. Neste mundo ainda tão masculino, precisamos cada vez mais evidenciar e fortalecer o papel das mulheres do campo na transformação da nossa sociedade. A campanha também promove cursos de políticas públicas e direitos das mulheres. O governo precisa fortalecer cada vez mais a atuação da mulher rural com políticas públicas que permitam seu desenvolvimento profissional e aumento de sua renda e que as protejam das dificuldades inerentes à sua condição, principalmente no combate à violência. E agora um assunto delicado, combate à pornografia infantil. Autoridades do Judiciário, do Executivo e da Sociedade Civil discutem formas de combater esse crime muito comum na internet. Um problema que ultrapassa as fronteiras. Assim como trouxe muitas facilidades, a internet também abriu espaço para a criminalidade no mundo digital, com destaque para a pedofilia e a pornografia infantil. As novas tecnologias, elas são muito mais apropriadas por crianças e adolescentes e isso as coloca em risco, em especial porque os seus pais não dominam a tecnologia da mesma maneira. O Disque 100 registrou 18 mil relatos de violência sexual contra crianças e adolescentes no ano de 2018, sendo 13 mil e 400 casos de abuso e 2 mil de pornografia infantil. No ano passado, mais de 17 mil denúncias recebidas pelo serviço foram relacionadas à violência sexual. O Ministério da Justiça está finalizando um protocolo específico para investigar crimes contra crianças e adolescentes. Nós precisamos de uma atuação sistêmica, coordenada, integrada e capaz de trazer resultados efetivos. O governo defende a união de todos os atores para enfrentar o problema, inclusive as empresas de tecnologia e de aplicativos, além do cuidado da família. Proteger as nossas crianças na rede social, proteger as nossas crianças no mundo online, passa muito mais pela família, passa muito mais pela escola que talvez pelos órgãos repressores. O Brasil registrou nessa quarta-feira quase 1 milhão e 800 mil pessoas curadas do coronavírus. Os pacientes recuperados já representam 70% do total de casos acumulados. E o diagnóstico precoce da doença revela um aumento no número de casos. O Ministério da Saúde informou que houve aumento tanto no número de casos quanto no de óbitos na última semana epidemiológica em relação à anterior. Mas, segundo o Ministério, a variação está dentro do que é esperado, principalmente por causa do aumento do número de testes e outras formas de diagnóstico. Nós hoje estamos fazendo o diagnóstico mais precoce dessa doença. À medida em que nós estamos fazendo, temos o Ministério colocou, portanto, disponibilizou orientações em que confirma as situações em que eu posso confirmar os casos, quer seja não apenas por testagem, mas por diagnóstico clínico, por diagnóstico clínico, por imagem. Isso contribui para que o número de casos aumente. Os laboratórios centrais de saúde pública, LACENS, que analisam os testes para coronavírus, terão reforço de 120 milhões de reais. O repasse será feito em parcela única para os 27 LACENS e os recursos poderão ser utilizados para a compra de equipamentos. Além, obviamente, de fortalecer a estrutura laboratorial para a resposta da pandemia, ele também será útil para o diagnóstico laboratorial de outras doenças e agravos, uma vez que são equipamentos que vão ser utilizados e que não vão se perder quando essa pandemia acabar. E o Ministério da Saúde já está preparado para imunizar a população assim que a vacina chegar. Em breve, nós vamos ter um grande programa, uma grande ação de vacinação contra a Covid. O Ministério tem se preparado, tanto do ponto de vista tecnológico, como também o nosso programa nacional de imunizações tem trabalhado no planejamento de uma campanha que vai sim dar essa solução para o combate e o enfrentamento à Covid, principalmente protegendo toda a população brasileira. Vamos falar agora de auxílio emergencial. Nesta quinta-feira, hoje, recebem o benefício os participantes do Bolsa Família. Ao todo, 65 milhões e meio de pessoas já receberam mais de 140 bilhões de reais do governo federal. 3 milhões e 900 mil beneficiários do ciclo 1, nascidos em março, receberam uma das parcelas do auxílio na conta digital. Já 1 milhão e 900 mil beneficiários do Bolsa Família, com o NIS final 8, puderam sacar ontem a parcela 4 do benefício. Hoje, será a vez dos integrantes com o NIS final 9. E a partir deste sábado, 7 milhões e meio de pessoas nascidas em fevereiro e março poderão sacar o benefício nas agências. Desde a última segunda-feira, as pessoas que tiveram o aplicativo Caixa Tem bloqueado por suspeita de fraude já podem ir às agências para regularizar o cadastro, respeitando o cronograma de pagamentos. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Lembrando que daqui a pouquinho, às 10 e meia da manhã, a TV Brasil transmite ao vivo a participação do presidente Jair Bolsonaro na entrega da doutora de água na Bahia, na cidade de Lourdes. Na cidade, desculpa, gente, de Campo Alegre de Lourdes. Nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho